Oi, pessoal! Eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose, e hoje eu começo o vídeo com essa montanha de barbantes. Vejam só quanta peça tem aqui, ó. Tem esse monte aqui, tem esse aqui, tem outro maior aqui atrás. Então, pessoal, essas são as peças que eu tenho no momento na minha pronta entrega. Eu acreditei mais umas três pecinhas ali pra vocês, que eu não vou mostrar, porque são peças exclusivas que eu vou gravar a videoaula pra vocês. Então, só vai pra pronta entrega após eu terminar a videoaula, tá bom? Então, eu vou mostrar uma a uma essas pecinhas aqui a vocês. Lembrando que eu estou fazendo uma promoção, né, pra estar diminuindo, né, essa quantidade aqui, porque tem bastante coisa. Dei uma baixada legal nos preços, porque eu quero repor meu estoque. Várias peças aqui eu fiz com sobrinhas, então eu quero estar vendendo num preço menor. Já vou dizendo que tive vendas, né, então não saiam do vídeo pra vocês verem essas lindezas, se inspirar, e ver quais foram as peças que eu vendi, tá? E quem não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, ative o sininho em todas pra receber as novidades que vai estar chegando por aí. Videoaula, nós temos vídeos segunda, quarta e sexta, e um vídeo extra no fim de semana, tá? Então, eu vou colocar vocês no tripé pra estar mostrando todas essas pecinhas a vocês. Prontinho, pessoal, agora vamos lá, vamos começar, mostrar peça por peça, pra vocês estarem se inspirando com essas lindezas. Eu vou estar deixando também, pessoal, o meu Instagram e o link da minha loja na Shopee, que tem várias peças dessas aqui, que estão lá na loja na Shopee, com um preço maravilhoso. Que lá na Shopee, quem sabe, quem tem loja, né, as pessoas sabem que a gente tem que estar as coisas num precinho bem menor, né? Não que eu venda esse preço, tá, pessoal, aqui na minha região, mas eu tô querendo ver se dá aquela alavancada nas vendas da loja da Shopee. Então, eu coloquei num preço bem bacana. Então, caso vocês se interessem por alguma dessas pecinhas aqui pra vocês ou pra revender, então, vai lá na minha loja na Shopee, dá uma olhadinha, os preços estão maravilhosos. Me chama lá no chat que a gente conversa, tá? Então, vamos lá, eu estou começando com esse joguinho aqui, ó. Eu não vou dar detalhe, vou só mostrar a vocês, sim, esse joguinho aqui, em tons de rosa. Vejam só, aqui o pezinho do vaso com encaixe. Esse aqui, ele tá disponível, tá lá na loja da Shopee, esse joguinho rosa. Então, eu vou tirando aqui, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Esse aqui é o joguinho rose, tem vídeo aula aqui no canal, tá, pessoal? Tem vlog também aqui no canal, só dá uma olhada aí em tudo. Tem esse joguinho aqui. Eu já vou dizendo o que eu vendi, porque tá logo aqui à mão. Então, esse joguinho aqui já foi vendido, tá? Esse aqui já vendi, foi uma das vendas. Ele é rosa chá com bordô. Maravilhosa a combinação e bem econômico, tá? Esse aqui é outro joguinho de banheiro, ó. Esse aqui é o pezinho do vaso com encaixe. Veja as combinações. Tem vlog, tá, pessoal? Essas peças aqui, todas, tem vlog. Eu tô mostrando rapidinho, mas... Só dá uma olhada nos vlogs aqui do canal, que tem todas as informações das peças. Esse aqui é o tapetinho. Esse de baixo era a tampa do vaso, aqui o tapetinho. Esse aqui também foi vendido. O rosa tá disponível, foi o primeiro. Tenho também esse vermelho aqui, ó. Ele é maravilhoso, esse vermelho tá bem vivo. Aquele vermelho bem vivo mesmo. E esse bisco amarelo, que é essa mescla aqui, é belíssima. E esse joguinho de banheiro tem dois tapetes. Esse aqui também foi vendido. Então, minha venda até o momento foram esses três jogos de banheiro. Essas peças aqui e aquele jogo rosa de banheiro primeiro tá disponível. Então, disponível tem esse tapetinho aqui, verde limão com cru. Esse aqui é um tapetão, pessoal. Ele é bem grandão, tá? Tá na loja da Shopee também, com descontão. Esse tapete aqui, ele mede uns 78 a 79 centímetros. Lá tá num preço maravilhoso, tá? Não vou tá dizendo os valores, porque eu quero que vocês esvalarem, tá? Dá uma olhadinha. Vejam só, ele é maravilhoso. Esse aqui. Esse aqui também, ele é bem grandão. Vejam só, quase não aparece na câmera. Ó, ele é muito grande. Esse aqui mede uns 79 centímetros. Por 60 aparece, é 58. Ele é comprido, ele é bem redondinho, assim, bem larguinho também. Também tá na loja da Shopee, um preço ótimo. Vejam só, esse aqui é em tons de verde jade. Tem alguns lá, pessoal, não vou mentir pra vocês. Tem tapetes lá por 23 reais, tá? Que são esses assim, ó. Tem tapetes de 23, porque eu tô colocando um precinho menor, porque eu quero ver se dá aquela aumentada nas vendas lá, tá? Não que eu venda esse valor, porque aqui geralmente eu vendo em torno de 30 reais. Mas eu baixei um pouquinho pra tá aumentando as vendas. Então tem esse aqui, vejam só que mescla maravilhosa. Ele é um modelo bem diferente, né? Olha esse aqui, que lindeza. Olha esse detalhe, ó. Esses leques. Esses espirais, ó. Maravilhoso. E ele é bem grandão também, hein? Vejam só com esse detalhe, ó. Esse bico aqui, como é lindo. Maravilhoso esse tapete, bem grandão. Vejam só esse aqui, que lindo. Ele é retangular. Ficou bem delicadinho esse aqui também. Tá na lojinha da Shopee. Um preço muito bom. Deixa eu pegar outra cadeirinha pra ficar com minhas peças, tá, pessoal? Porque eu peguei só um e é muita peça, né? Prontinho. Ó, esse aqui é o tapete rose também, do mesmo jogo de banheira. Essa aqui foi minha peça piloto. E eu tinha feito com a flor catavento. Então dá também pra tá fazendo, ó, pessoal. Então pode fazer com a flor rasteira, como com a flor catavento. Esse aqui é um mini centrinho de mesa. Vejam só. Ele tava dobradinho, fica um pouquinho amassado. Isso acontece, né? Depois tem que estira que foi bem bonitinho. Esse aqui não tá na Shopee, mas se vocês quiserem, podem tá entrando no link lá da minha loja. E vocês podem tá falando a peça, a cor, como ela é, que eu faço o anúncio pra vocês, tá bem? Ó, tem esse tapetinho aqui. Vejam só que lindezza. Esse tapete é belíssimo. Ele não tem flor, mas esse bico aqui, ó, dá todo um charme. Porque ele é aquele tapete bem elegante, né? Não tem a flor, mas se torna muito elegante. E a cor, né, que é linda. Tô mostrando rapidinho, pessoal, pra o vídeo não ficar tão longo, né? Pra não ficar aquele vídeo chato. É muita peça pra mostrar. Ó, tem esse aqui. Também é um tapetão. Ele não é pequeno, ó. Ele tem aqui essa basezinha. Tem tulipas. Tem aquele tapete bem bonito. Também tá na Shopee. Ó. Vejam só. Esse aqui é cinza. Ele é mais básico, né? Porém, não deixa de ser lindo nessa cor. Que é uma cor ótima, né? Porque não é aquele tapete que se suja muito, né? Que é cinza. Ó. Esse aqui é o tapete Janine. Tem vídeo aula aqui no canal desse tapetinho, tá? Muito lindo ele. Tem vídeo aula do tapete, do jogo de banheiro. Esse aqui também está na Shopee. Esse aqui é um mini tapete. Ele ficou bem pequenininho. Ele não tá na Shopee, mas se quiser eu coloco o link dele lá também. Ele ficou pequenininho. Esse aqui ficou, eu acho, com 66 centímetros, mais ou menos. Ele ficou pequenininho, mas bem fofinho. Ele ficou, ó. Bem delicadinho. Esse rosa aqui é no mesmo estilo daquele do verde jade, né? Que é tipo uma estrela, né? Ó. Aqui tem o verde jade. E tem esse aqui. Ele está no mesmo link, tá? Se eu não me engano, é 23 reais. Tá lá. Tem vários tapetes nesse valor lá. Só pra vocês darem uma olhadinha. Ó. Tem esse rosa. Tem esse aqui, ó. Em tons de amarelo. Ele também tá lá na Shopee. Ele é um tapete bem grande, tá? Ele tá nos tapetes maiores. Tem vários tipos de tapete lá. Tem um link pra tapetes no mesmo preço. Só que são vários modelos. E o link de tapetes maiores de 70 centímetros, tá? Que são pouquinhos de nada mais caro, mas coisa pouca, tá? Pessoal, não chega nem a 30 reais. Então, aproveitem a promoção. É só enquanto dura o estoque. Vejam só esse aqui. Tá lindo esse aqui também. Ó. Esse aqui é o tapete Ana Laura. Tem vídeo aula aqui no canal. Vejam só como ele é lindo. E esse detalhe aqui desse bico, ó. Esse detalhe. Eu explico de uma forma bem fácil, tá? Não é com ponto alto duplo. Porque tem pessoas que não gostam de fazer ponto alto duplo. Então, não é com ponto alto duplo. É uma forma bem mais fácil. Então, vale a pena vocês estarem fazendo. Esse aqui também tá na Shopee. Esse aqui é o tapete Janine, né? Igual o azul, que tem vídeo aula aqui no canal. Mas em tons de verde jade. Vejam só. Verde jade com rosa. Combina muito com... Com rosa. Verde jade e rosa. Fica belíssimo. Vejam só. Ficou belíssimo esse tapete. Tá no preço ótimo, tá, pessoal? Lá na Shopee. Já tá aqui prontinho. Aqui a gente tem um caminho de mesa. Vejam só. Ele é com três. Veja esse detalhe aqui, ó. Ele é cru com rosa. Ele dá pra mesa retangular de quatro cadeiras, tá, pessoal? Vejam. Aqui é uma mesa retangular. Ele fica lindo, tá? Ele tá num valor muito bom lá na Shopee também, tá? Todas as peças com desconto. E agora vamos para as outras peças que são jogos de cozinha. Esse aqui é o jogo de cozinha rose, tá? Aqui nós temos a passadeira com um metro e vinte. E dois tapetes. Ó. Dois tapetes maravilhosos. Rosa chá com bordô. Vejam só. Deixa eu tirar aqui. Todas as peças tem vlog no canal, tá, pessoal? E aqui é um jogo amarelo com... Eu ia dizendo cinza, né, pessoal? Porque parece cinza, né? Mas não é cinza, pessoal. É caque escuro a cor. Mas parece com cinza. Tá? Ficou lindo esse jogo aqui. E a passadeira ficou bem grande, pessoal. Bem grande mesmo. Tem os dois tapetinhos, né? E a passadeira ficou com um metro e trinta. Vejam só. O tamanho dá nem para abrir aqui, ó. Ó. Tamanho dela. Ela ficou com um metro e trinta, porque eu fiz com nove square. Aí o da bordô com rosa chá, eu diminui um square para ficar meio que tamanho padrão. E na Shopee, pessoal, estão com o mesmo preço, tá? Então, meio que é um bônus, né? Esse joguinho aqui com a passadeira maior, tá, pessoal? Então, no momento, essas são as peças que eu tenho na pronta entrega. É bastante coisa, né? É bastante entre aspas, né? Porque tem pessoas que tem mais. Lembrando, pessoal, que o valor que está lá na Shopee não é o valor que eu vendo aqui na minha região. Como eu já falei, eu baixei mais o preço lá, porque eu quero ver se aumenta as vendas, né? Se minha loja aparece mais, né? No ranking de lojas. E por esse motivo, eu decidi estar colocando um precinho bacana, né? Para quem quiser estar adquirindo minhas peças, aproveitar a promoção, né? E já ajuda também a minha loja, né? Então, pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inspirem nessas peças maravilhosas, porque tem muita peça linda. Todas as peças têm vlog aqui no canal. Então, façam aí um Rose Flix, tá? Maratona os vídeos para ver o vlog dessas lindezas. Vejam todas as informações. Lembrando que nos vlogs eu falo o valor real que eu vendo aqui para mim, sem ser promoção, tá? Sem ser promoção nenhuma. Porque tem tapetes aqui que eu vendo de 35, tem tapete que eu vendo até de 40 reais. E lá na Shopping está um preço bem menor, tá? Mas o valor que eu falo no vlog é o valor real aqui que eu vendo, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem o like e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!